Olá meus amigos, eu sou Toninho Hot Extrema e hoje eu vou apresentar para vocês a melhor mochila militar do Brasil. É a mochila Wolf 2019, que foi uma versão criada, desenvolvida com uma série de melhorias, que inclusive foram sugestões dos nossos clientes. Então aqui está um projeto diferenciado. Aí você me pergunta, Toninho, o que tem diferente dessa mochila? Cara, vamos lá! A maior necessidade de nossos clientes é por uma mochila militar impermeável. Mas a Wolf, como todas as mochilas militares, ela possui zíper. Então se você pegar uma chuva ou entrar na água, vai molhar os seus equipamentos. E nós pensando nisso, criamos uma capa de chuva para a Wolf. Então uma capa exclusiva, exatamente do tamanho dela, que vai te proteger a mochila, os seus equipamentos de chuva e de poeira. O material da mochila é o poliéster 1000D com resina em PVC. É um material mais forte e resistente. E ele vai te proporcionar um menor desgaste com o tempo. E a vantagem desse material é que ele também protege contra a água. Então ele é resistente à umidade. Um outro diferencial da Wolf é que ela possui um costado rígido. Então isso aqui, meus amigos, te proporciona conforto e segurança. Porque por mais que a mochila esteja bem cheia, na hora que você está utilizando ela, ela vai te proporcionar que ela fique rígida nas suas costas. E também, se você não estiver com ela nas costas, se você apoia ela em algum lugar, ela vai ficar firme. Isso é uma característica bem legal dela. E falando das costas da mochila, a Wolf, ela possui duas partes aqui, salientes, em mesh 3D. E que é o que vai ficar encostado nas suas costas. Isso aqui pra que serve? Pra ajudar a ventilação e na circulação do ar. Pra que o ar corra nas suas costas e não fique totalmente molhado de suor. Então é algo que também vai te proporcionar conforto. E eu também não poderia deixar de falar do design. Por quê? O usuário dessa mochila, com certeza, vai transmitir uma imagem de um cara preparado, de um cara determinado, com atitude. Porque não é uma mochila qualquer, meu. É uma mochila com estilo agressivo. É uma mochila totalmente diferente do mercado que tem por aí. Então você vai vestir essa mochila e com certeza vai fazer diferença. Apesar de ser uma mochila militar, ela também é indicada pro seu uso diário. Então você pode ir numa faculdade, no final de semana, no trabalho, numa academia. Isso aqui é o equipamento essencial, cara, pro seu EDC. Então, Toninho, mas quais as outras características dessa mochila? Então vamos lá, meus amigos. A parte aqui do painel, a parte da frente, ela possui o sistema laser cut. Pra que serve isso aqui? Pra você colocar os seus equipamentos, você consegue prender. Ou também adicionar bolsos modulares. Na parte aqui das laterais, nós temos uma de cada lado, uma fita reforçada de nylon. Pra que você possa prender objetos mais pesados. Inclusive, você pode prender uma corda, um elástico, pra expandir a sua mochila. Aqui nas laterais, nós temos também fitas de nylon ajustáveis. Que quando você expande a sua mochila, você tá com ela cheia, você consegue ajustar pra não forçar o zíper. Então na hora que você vai abrir e fechar, o seu zíper fica protegido. Em cima, nós também temos um velcro, um velcro disqueto, que você pode personalizar a sua mochila com patch. Então, ó, eu vou colocar a bandeirinha do Brasil aqui, pra dar um ar exclusivo. Ela também tem, na parte superior, um bolso, que serve pra você colocar óculos. Você pode colocar um óculos de grau, óculos de sol, porque ele tem um tecido pra proteger a sua lente. Mas também, se você não usa óculos, você pode colocar qualquer outro equipamento. Um outro destaque dessa mochila, são os puxadores. Por quê? Porque são puxadores de nylon, só que eles possuem uma proteção. Então ele vai te proporcionar mais resistência e facilidade de você utilizar o zíper. O zíper da Wolf também é diferenciado. Mas por quê, Toninho? Porque ele possui uma capa por cima, aonde ele vai te permitir uma proteção contra líquidos e também contra sujeira. E um item também muito importante dessa mochila, é que ela possui uma alça de nylon. Aí você acha que é só estética. Não é não, meu amigo. Isso aqui, inclusive, numa situação de emergência, é um item muito importante, porque você consegue soltar e ela vira uma corda de nylon. Então você pode ter várias finalidades pra ela. E na lateral também, ela possui dois compartimentos pra você conseguir colocar uma garrafa de hidratação. Então você vai encaixar a garrafa e ela vai ficar bem ajustada, porque ela tem elástico pra segurar. Um item também muito importante dessa mochila, são a questão das alças, porque elas são anatômicas. Então isso aqui vai te trazer conforto. Na hora que você veste ela, ela vai acompanhar exatamente a anatomia do seu corpo, então ela vai ficar confortável e ajustada. Essa alça também, de ambos os lados, ela tem fitas, onde você consegue colocar sua mangueira do reflito de hidratação, ou também de prender equipamentos. Até mesmo uma lanterna, você consegue prender nessas alças. Aqui na parte do peito, nós temos uma cinta, pra você conseguir prender ela. E o interessante, que ela possui um apito. E na parte de baixo, nós temos também a barrigueira. Quando você tá carregando muito peso, é importante você ajustar ela na barrigueira. Inclusive, ela é removível também. Então a parte interna dessa mochila, vamos começar pelo primeiro compartimento, que eu chamo de bolsa organizer. Por quê? Porque é um compartimento, que possui vários bolsos internos, pra você conseguir colocar de forma organizada, todos os seus equipamentos. Essa cinta de elástico aqui, ela é bem interessante, por quê? Além de você prender os seus equipamentos, de forma fácil aqui, quando ela tá fechada, você abre um pouquinho, e você já tem acesso a eles. Olha como isso aqui é seguro e prático. Uma coisa bem legal. E também tem outro detalhe, você consegue adicionar um bolso modular, pra aumentar a sua capacidade da mochila. Então você consegue travar ele aqui, de forma bem rápida e fácil. E vamos ao compartimento principal da Wolf, que é o de maior tamanho. Nele nós temos um bolso com zíper, com redinha, pra você conseguir colocar os seus objetos. Aqui também é um espaço interessante. E aqui onde você pode colocar o notebook, ou um refil de hidratação, que inclusive possui a saída pra mangueira. E uma outra dúvida dos nossos clientes é, Toninho, a mochila possui compartimento pra notebook? Possui. E é um compartimento bem legal. Vou mostrar pra vocês. Ele fica aqui na parte de trás, de forma bem oculta e protegida. Inclusive, eu coloquei meu notebook aqui de 15 polegadas. E esse compartimento, ele tem um acolchoado, onde ele vai te favorecer uma proteção pro seu equipamento. Então esse meu notebook fica certinho aqui, eu consigo prender ele, ninguém percebe que eu tô carregando o equipamento. Mas se você não vai utilizar o notebook, você pode colocar um refil de hidratação, ou algum outro equipamento eletrônico. E inclusive o refil tem a saída pra mangueira também. Olha que bacana. Meus amigos, no momento nós temos quatro cores de mochila Wolf disponíveis. Nós temos a Multicam Black, nós temos a Preta, nós temos Preta com Multicam Black, que é uma combinação, uma cor nova, e nós temos também a Multicam. Você quer saber o preço? Quanto custa, Toninho? Gostei da mochila? Quero comprar? Faz o seguinte, meu amigo, entra no nosso site, hotsam.com.br que tem todas as informações da disponibilidade do produto e também o preço. Então meus amigos, o pessoal sempre espera os pós, os contras no final. Eu gostaria de destacar uma coisa, esse projeto de mochila, a gente pegou ele e fez várias melhorias pra conseguir entregar pra vocês uma mochila com uma grande usabilidade e também que seja acessível ao público. Então a gente fez várias melhorias pra trazer pra você um projeto bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí no comentário o que você achou. Cara, muito obrigado pela atenção pra quem tá assistindo até agora o vídeo. Deixe o seu joinha e pra quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal que a gente fica feliz. Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti